Vamos lá então com notícia na Rádio do Povo, FM 102.5, AM 1170 e na internet, onde quer que você esteja. E o Luiz Roberto Barroso fala sobre necessidade de reforma política e também critica financiamento eleitoral, dizendo que as campanhas políticas e as eleições devem ser barateadas. É a notícia, é a informação pra você. Falar todo mundo fala, né? Bora fazer, meu amigo. Vamos lá então, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, falou sobre a necessidade de uma reforma política no país, citando três pontos fundamentais. Facilitar a governabilidade, aumentar a representatividade para que o eleitor e o político eleito se identifiquem melhor e baratear os custos das eleições. Ele esteve em Curitiba ontem para participar do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Segundo o Barroso, o alto custo das campanhas gera vários problemas, especialmente a corrupção. O ministro também disse que o sistema político brasileiro mantém o país atrasado. Então, alguns destaques do que ele falou durante a sua participação lá em Curitiba. Luiz Roberto Barroso falando então sobre esses assuntos com certeza interessantes, né? Reforma política e também altos custos eleitorais. É a informação pra você.